De número 10, 1, 2, 3, Júlio Carrapicho! Boa noite a todos presentes! Presidente, em nome do nosso prefeito Arthur, que dia 2 nós vamos pôr ele lá em cima, é o cara certo que vai governar a nossa cidade, sério, honesto e trabalhador, como todos já dizem. Eu tenho um compromisso com a cidade nossa, de trabalhar juntamente com o Arthur, em prol de saúde, educação, lazer, esporte e turismo. E vou lutar com o objetivo, junto com o companheiro meu, Zé Roberto, apoio da Seniba, nós vamos pôr a escola em todo o nosso município. E mais, não esqueça, vote para prefeito Arthur, 12, vereador, Júlio Carrapicho, 10, 1, 2, 3, e é festa para a comunidade inteira! E o barco vai ao lugar, pule você também, pule pro lado de cá! Tá todo mundo pulando! Candidato, afiliador!